Agora, atenção, você fez inscrição, você participou, você fez a prova do Enem do ano passado? Fez? Temos informação e eu quero compartilhar com você agora. O ministro da Educação está anunciando, inclusive, um incentivo financeiro para alunos do terceiro ano do ensino médio, visando incentivar, né? Nesta terça-feira, o ministro revelou esse plano para oferecer incentivos financeiros aos estudantes do terceiro ano médio, visando aumentar a participação no exame nacional do Enem. Segundo o ministério, aproximadamente metade dos alunos que concluíram o ensino médio em 2023 não participaram da última edição do Enem, quer dizer, poderiam ter feito, mas não quiseram. A divulgação dessa iniciativa aconteceu durante uma coletiva de imprensa em Brasília, quando foram apresentados os resultados do Enem 2023. O MEC disponibilizou os resultados individuais dos participantes e o ministro informou que o presidente Lula sancionou a lei que estabelece o programa Pé de Meia. Este programa visa auxiliar os estudantes de baixa renda a concluírem o ensino médio, porque é uma maneira de superar as dificuldades que a gente sabe, né? Especialmente os pobres, os mais vulneráveis não conseguem fazer certas coisas porque falta dinheiro, então é um pé de meia, uma poupança, né? E segundo o ministro, o programa Pé de Meia vai consistir em um auxílio financeiro ao longo dos três anos do ensino médio, sendo que no último ano os alunos vão receber um valor adicional para cobrir os custos relacionados à realização da prova do Enem. O ministro enfatizou a importância de convencer os jovens de que não há nenhum custo para eles e que o Enem é uma oportunidade crucial para o acesso a um ensino superior. O ministro Santana disse que, para compreender os motivos pelos quais muitos inscritos não chegaram a realizar a prova, especialmente 1,4 milhão de concluídos do ensino médio se inscreveram. Mas apenas 1 milhão efetivamente participou do exame, né? Olha, mais um incentivo então para os nossos jovens, né? Concluir os estudos, né? Concluir os estudos, fazer o exame, porque o exame do Enem é a porta para você ingressar na faculdade, viu?